Então vocês vão cantar Boiada Boiada, umas palmas para o menino Boiada triste, boiada Boiada, na estrada cheia de pó Boiada, meu coração Também caminha tão só Levando junto a saudade Vela esperança guardar Vai carregando a tristeza A passo lento na estrada Saí de casa, menino Deixei chorando os meus pais Cresci no mundo sozinho E não voltei nunca mais A irmã deve estar casada A mãe que nunca me esquece Meu pai de certo está velho O irmão já nem me conhece A irmã deve estar casada 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 A irmã deve estar casada